É, eu tô com fome, mas vou jogar mais um pouco e chegou a comida, né? Chegou a comida, o que acontece? Quando a gente chega a comida, a gente come ela. Inteira. Você tá lá? É lá. Calma que eu vou subindo, eu tô subindo as músicas e tocando um pouquinho de cada uma. E eu vou chegar em Ride. O pessoal pediu Ride aí já, né? É lá. 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 Boa Boa, boa Essa música é muito boa Essa música é muito boa mesmo Eu adoro essa música, quase fiz 100% Merda Boa